Como é bom desfrutar de um período de férias depois de um ano inteiro de trabalho, não é mesmo? Mas com o produtor rural, nem sempre isso é possível. E o produtor de leite, como será que tira férias? Você já pensou nisso? Pois em Venâncio Aires, a gestão da propriedade rural permite aos agricultores 30 dias de férias sem se preocupar com a produção de leite. Confira! Em 2011, os agricultores Marcelo e Liege decidiram investir na bovinocultura de leite. A atividade, que iniciou com oito animais, sendo alguns alugados de um vizinho e em diversificação ao cultivo do fumo, hoje soma 22 vacas em lactação e uma produção média acima de 30 litros de leite por vaca ao dia. A nossa propriedade vem de uma sucessão já, nós somos a terceira geração, meu avô, meu pai e agora nós estamos tocando a propriedade. A base aqui sempre foi a atividade, foi fumo e cultura, produção de fumo. E como eu e a minha esposa, a gente continuava nessa atividade, a gente precisava, buscava alguma coisa que desse uma receita mensal. Tivemos uma renda alternativa, por isso que a gente viu na atividade leiteira uma oportunidade para isso. Desde o início, os agricultores buscaram a profissionalização, tornando a produção de leite a única atividade da propriedade. A família investiu na construção da estrutura física, como galpão, e na aquisição de equipamentos, melhoramento e controle genético do rebanho, criação e recria de novilhas, qualidade nos alimentos conservados e na pastagem, entre outros cuidados. Em 2015, a família passou a integrar o programa de dietas para vacas leiteiras, desenvolvidos pela Emater Ascar em Venâncio Aires. Com o cálculo nutricional, que é feito praticamente individual por vaca, não é individual porque a gente separa em lotes, mas a gente faz lotes de produção, a gente consegue fornecer para esses animais exatamente o que eles precisam para produzir mais e também a gente consegue dimensionar melhor a dieta e a nutrição desses animais para os animais que não estão produzindo tanto, eles não ganharem comida em excesso, que vai causar alguns outros problemas, como obesidade e também maior gasto para os produtores. Todos os produtores de Venâncio Aires que participam do programa de dietas para vacas leiteiras, eles têm uma redução do custo de produção, normalmente tem uma redução na compra de alimento conservado, porque a gente também trabalha o alimento de qualidade produzido na propriedade e aí como a gente consegue usar ele melhor. Essas são umas das características principais desse trabalho do programa de dieta para vacas leiteiras. Depois de um ano de trabalho, é chegado o momento das férias, do descanso. Mas quem trabalha com a produção de leite, consegue tirar férias durante o ano? Consegue. Como isso, Liège? Tem que se planejar bastante, mas dá para fazer. Vamos descobrir como? A gente vinha de outra cultura, e como é só eu e ele, ou ficava, largava tudo, ou dava um jeito de aproveitar um pouco mais a vida, porque daquele jeito que estava, não estava mais funcionando. Então a gente decidiu, não, vamos adensar todos os partos, vamos ver se a gente consegue tirar umas férias. E aí a gente está tentando já há três anos. Esse ano deu bem, deu praticamente 30 dias sem ordem, e foi maravilhoso, né? Para conseguir o objetivo de 30 dias de férias, a família iniciou o trabalho de organização do período reprodutivo do rebanho. O planejamento faz com que as vacas concentrem o período de parto na mesma época, com maior concentração nos meses de abril e maio. Com as vacas secas no mesmo período, sem a ordem diária, o manejo dos animais é restrito à alimentação, o que faz ser mais fácil contratar a mão de obra para cuidar do rebanho enquanto a família viaja. O que eu vejo como maior dificuldade na atividade leiteira é a própria ordenha. A vaca é muito de rotina, ela precisa que todo dia a ordenha seja feita da mesma forma. E nós aqui nos organizamos, uma ordenha do dia faço eu, outra ordenha do dia faz a minha esposa, mas a gente consegue fazê-la os dois de uma forma bastante parecida. E essa mudança de pessoas para fazer a ordenha que nos traria uma maior dificuldade e conseguir pessoas que trabalhem nesse horário, madrugada e final do dia, para fazer o manejo de ordenha é difícil. E tirando fora o manejo de ordenha, se facilita de se encontrar pessoas que possam alimentar as vacas. Daí, nesses momentos, quando as vacas não estão produzindo leite e a gente quer dar uma fugida, vou dizer assim, viajar, a gente contrata uma pessoa que faz a parte de tratar as vacas, de alimentar elas e manejar elas, botar para o campo ou não durante esse período. Os agricultores contaram com apoio técnico para organizar o período de reprodução dos animais, manter a sanidade do rebanho e ainda obter maior rentabilidade na produção. A família, ao longo do tempo, a gente veio trabalhando para concentrar mais os partos durante o inverno. Então, de um certo momento para frente, em 2018, para ali em 2019, a família começou a verificar que isso tem uma vantagem muito grande no preço do leite, principalmente, porque normalmente no inverno o preço do leite aumenta e o produtor acaba produzindo mais no inverno, então recebendo um pouco mais pela produção de leite. Mas quando a gente consegue observar que a gente consegue ter melhor alimentação no inverno, produzir mais leite no inverno, e a família entende isso, casando as duas coisas, as duas oportunidades nesse processo, a gente conseguiu pensar e projetar para um futuro de dois, três anos, lá em 2018, onde a família pudesse ter realmente um período de 30 dias, em torno de 30 dias, sem tirar leite das vacas. Então a gente concentrou as inseminações durante o inverno, ali em junho, julho e agosto, para que elas parissem, então, em abril, maio e junho. Com isso, a gente contribuiu, com esse manejo alimentar, ajudando mais na parte de inverno, onde as vacas realmente precisariam ser inseminadas, entrar em protocolos de inseminação. Então, com a parte veterinária junto, a gente juntou esforços, onde a parte sanidade e acompanhamento veterinário, junto com a nutrição bem balanceada, a gente conseguiu tirar o máximo das vacas nesse período. Então, a gente, além de expressar uma excelente produção, uma excelente sanidade, a gente conseguiu expressar uma excelente reprodução dessas vacas também. Esse trabalho exigiu um planejamento anterior, tanto de reposição como de animais que iam ser descartados, porque nem todos se encaixavam dentro desse período. Então, o Marcelo se programou com o número de novilhas de animais jovens para repor esse número de animais que estavam fora desse planejamento. Esse trabalho envolve também não só a parte da reprodução, envolve a parte das dietas. Esse animal tem que estar bem nutrido, principalmente no pós-parto, para que ele volte a reproduzir e ciclar o mais cedo possível. Liege lembra que o planejamento, não só do período reprodutivo das vacas, mas de todas as ações da família, foi fundamental para que o casal e o filho, o pequeno Henrique, pudessem viajar. Tem que pensar bem, não é só o manejo com as vacas, que a gente tem que se organizar. Tem todo, depois tu vai ter todas as vacas parindo no mesmo período, tu tem que ter lugar para esses montes de terneiro. Tu tem que pensar naquele período de pré-parto, onde todas as vacas não estão em pré-parto. Tu tem que pensar que tu não vai ter dinheiro nesse período. Tu tem que programar ao longo de todo o ano para conseguir fazer isso. Mas dá para fazer. Não é assim... fácil, né? Mas dá para fazer. Geram excelentes resultados quando a gente olha para a propriedade com um olhar mais gerencial, né? E essa família, a família do Marcelo e da Liege, eles fazem isso. Eles olham a propriedade com muito mais dedicação. As anotações que eles fazem da propriedade são muito completas. As anotações individuais por vacas, a gente só tem o trabalho de vir aqui e compilar elas dentro de um programa, dentro de uma tabela, para daí poder enxergar melhor esses dados e aí tomar decisões em conjunto. A assistência técnica e extensão rural vem na propriedade, ela vem para ajudar as decisões que a família tomou para melhorar a produção. E nessa troca de informações, troca de ideias, dessa assistência técnica que a gente faz aqui, a gente consegue mostrar que a gente vem evoluindo, inclusive em média de produção por vaca a dia, ao longo do tempo a gente está evoluindo cada vez mais. E com certeza, a decisão gerencial da propriedade, ela começa primeiro, porque a propriedade tem que tomar a decisão. Tomando a decisão de realizar um trabalho diferente, a assistência técnica e a EMATER consegue vir e auxiliar a propriedade do que for necessário. A realidade hoje é que eu trabalho de uma maneira cansativa, mas eu tenho lá no horizonte, eu vejo que em março do ano que vem, eu vou ter o meu período de folga, como todo trabalhador assalariado que recebe trabalho de carteira assinada e com seus direitos. E é isso que nos estimula e nos faz todo dia levantar e procurar fazer funcionar esse sistema de trabalho.